Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um maravilhoso episódio do UbiTV. Olha só, Panetone está conosco remotamente. Por que, Panetone? Explique por que você está aí. Porque, como sempre, eu sou um cara doente, né galera? Sou doente demais, eu fico muito doente, aí eu não fui hoje para a Ubi, mas... Eu ia falar que era para a gente mostrar a função online do OutDogs, que a gente ainda não tinha mostrado. Eu sou um cara verdadeiro, eu sou um cara verdadeiro, a galera sabe que eu estava doente, mas mesmo assim, mesmo doente, Panetone gosta tanto da galera que está participando do UbiTV hoje também, está vendo? Mesmo remotamente em casa, doente. Vamos que vamos, Haru, vamos jogar cópia hoje. Tá certo, tem que fazer do troninho. É, meu troninho está aqui do lado. Luiz, pode botar aqui nos nossos Marquinhos, que estão fazendo uma festa em cima dessa pedra. Relâmpago Marquinhos dança ao vivo. Relâmpago Marquinhos dança, eu vou pôr uma roupa vermelha aqui hoje, só de brinques. Muito bem. Tchau. Eu estou vendo a zoeira no chat, hein? Eu estou vendo aqui, ó, o Nico. Pois é, né? Nossa, Panetone, você diminuiu. Está mais baixo que o sofá, não estou não, olha só. Olha quem que faz isso aí, do estagiário, hein, estagiário. Estou vendo isso, estagiário. Estou vendo isso. Recanto que você está ativado agora. É, está vendo? Muito bem. Você que entrou agora na nossa live, hoje nós temos sorteio e é um Assassin's Creed Chronicles Russia para PS4, que você pode ganhar se inscrevendo ali no nosso sorteio agora mesmo. Tem o link aqui na descrição do vídeo no YouTube e no Facebook. clica lá, coloca seu nome, seu sobrenome, seu e-mail e já está participando no fim da live e a gente te conta. Opa, abriu um bloco de notas, hein, maravilhoso. Bora. No final da live a gente te conta quem foi o vencedor ali. Panetone, coloque uma missãozinha para nós ali ou a gente começa trocando as roupas, que tal? Não, eu acho que a gente não precisa, porque a gente agora está com a conta do Luiz e com a minha aqui, né? Então o Luiz é o que a Haru está controlando. Cara, a gente está no mesmo ritmo, sincronizado. Caraca, que sensacional. Ué, eu estou sem boné. Você está sem boné para mim aqui. Por que eu vou deixar o boné do... do... do Aiden? Uai. Ah, mas tudo bem. Ah, não, é porque talvez não seja o último save esse o seu, Luiz. É, pode ser. Porque não baixou o último save. Mas beleza, eu estou com a minha roupa do Default. E a gente, olha que bonito, Haru, a gente está dançando. Isso é andar pedrinho. Atrás da Golden Gate, olha só que bonita a Golden Gate lá no fundo, olha só. Coisa maravilhosa, ó, vamos lá, vamos lá. Cara, esse jogo está muito bonito. Bahia da Ferradura. Inclusive, galera, acabou de sair a nota do IGN Brasil, 9. 9, maravilha. Te deu 9 no jogo. E elogiou bastante, cara. O que foi? Está rolando um Fiche TV aqui, ó. Está, olha o cara pescando ali, ó. Eu adoro esses programas de Fiche TV. Antes foi Fiche TV do que... O quê? Aí, aí, aí. Olha, mano, acho que tu não vai pegar nada não, hein? Cara, é muito engraçado. Peraí, cadê? É o controle da TV. Ixi, está aqui, peraí. Ameita um pouco do seu som aí, que você não está ouvindo nada. Opa, não, não estou mesmo, não estou vendo legendinha. A Haru é meio surda mesmo, galera. Eu sou super surda. Não, é verdade, eu tenho 20% menos no direito. Caraca, Haru. É por isso que você só ouve com o discurso comunista, né? Você só ouve na esquerda. Nossa, Luiz. Tá, depois dessa, depois dessa. Vamos começar a missão, ó. Eu vou por aqui para começar. Eu nunca fiz essa missão. A gente nunca fez missão copy no BTV a primeira vez. Então, eu não sei o que nos aguarda. Está dando loading aqui. Ó, encontre o veículo. Vamos a pé mesmo, Haru? Está 140 metros daqui? Bora lá. Vamos lá. Não, gente, mó preguiça. Pega um Uber. Uber 140 metros, está certo. Vamos, vamos então, vamos roubar aqui o busão. Para ir para o metrô. Ô, Panetone, o que você está fazendo? 95 ali, ó. Sobe, sobe no busão. Sobe no busão? Então tá bom. Panetone vai zoar ali. Em cima, em cima e vai dançando. Isso. Como é que eu vou subir em cima daqui? Vamos lá. Será que... Ah, ele consegue. Beleza. Taratatará. O que eu vou fazer? Vou dançar. Não, dá para ficar pulandinho. Ah, que fofo. Aí, ó. Não, é um pouquinho. Vamos dançar. Tá, chegamos. Bate. Fica aí em cima, Haru. Fica aí em cima. Felipe, bate. Fica aí em cima. É, bate. Vai sair voando. Tinha um lance desses que a galera meio que surfava. Ele fica zoado. É, não deu não, hein. Deu não. Onde que está agora? Ó, é aqui. Tá vendo? Tá vendo essa área em vermelho que tem aqui no nosso mapa? Em vosso mapa? Tem um veículo. Tem um veículo aqui dentro. Então, ó. Eu vou... Olha. Achei, não. É esse veículo roxo? Olha aqui o veículo roxo bonito. Veículo? Em algum lugar por aqui tem um carro. A gente precisa encontrar esse carro primeiro. O panetone está de drone ali? O panetone? Deixa eu ver. Está ali já. É? Já foi, ó. Achei. É um barco. É um barco. É um barco. Olha que fofinho esse carro roxo. Cuidado, Haru. Acho que alguém vai me ver, né? Olha só, gente. O barco está aqui no porto. E para isso, primeiro, a gente precisa desbloquear o portão. Haru, eu vou te ajudar então com o drone. Eu vou ficar com o drone de... O carrinho. É. Beleza. Eu vou hackear ali. Porque eu estou com um pulo alto do drone. Eu acho que vai ajudar a gente a abrir o portão do barco. Então, vamos lá, ó. Vou indo para o meu dronezinho. Caixa de passagem. Preciso ir lá para cima. Olha o que o choquinho. Abriu. É, não. Mas é outro portão. Que porra é essa? Estou deixando a galera meio bolada já. Boa. Estou subindo com o meu carrinho. Eu preciso hackear lá em cima. Tem outra câmera aqui? Tem. Você pode ir pelo drone voador também, em vez de ficar indo pela câmera. É que esse hacke aqui, por exemplo, ele é só físico. Ah, não. Mas é a Haruka. A Haruka está vindo de câmera. Ah, tá. Ah, você não está. Já abri, ó. Já abri. Agora, Haruka, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode roubar o barco pela água. Muito melhor e mais fácil, né? Vamos entrar aí. Vem comigo aqui, ó. Vamos pela água. Onde você está? Beleza. A gente vai nadando. Deixa eu só ver se eu abri mesmo o portão. Eu vi ali, eu vi abrindo, na verdade. Abri, abri, abri. Abri, está aberto. Vamos lá, vamos lá. O Luiz, ele é modo mal, né? O que? Só aparece. Não desceu. Aham. O que você fez, Luiz? Eu? Luiz está dando conselhos maldosos. E ele sabe que eu aceito esses conselhos. Ó, galera, manda a marijuana aqui, de boa. Ó, ó, vem na água. Vem na água. Nossa, aqui é rasinho, cara. É. Agora já dá pra dar uma nadadinha. Aí, ó, se os caras forem descobrir a gente, eu tenho um hack de geral aqui. Eu consigo hackear todo mundo. Vamos lá, a gente tem que ir por trás do barco, Haru. Sobe comigo nesse barco da direita. Beleza. Não, ninguém nem está olhando. Eu vou hackear eles, ó. Pronto, agora sobe. Opa. Vem na minha garupa. Vem na minha garupa. Boa, bora. Valeu, falou. Agora vamos ficar aqui, tchau. Agora é só entregar o veículo. Vamos lá. Fácil, hein? Olha só que beleza. Tá raro dançando. Amanda Santos Batista falou que essa live está uma live muito gostosa, muito maravilhosa. Olha que show. Que delícia, ameaçoe. Não esquece de compartilhar a live pra galera, hein? Hoje é sexta. O pessoal podendo assistir mais um pouquinho. E já é nossa, muito pacífica, né? Essa missão, olha. Panetone gosta de ser um cara stealth, entendeu? Eu gosto de, cara, ir ali, ó, sem que ninguém perceba, hackeando todo mundo. A galera até no meu canal fica meio puta porque, pô, eu queria ver mais ação. Eu queria ver tiro. Cadê os tiros? Não tem. Até estaciona o direito do barco, ó. Ó lá, ó lá. Vendo, ó. Dá até uma resinha, ó. Ó lá. Pronto, sai do veículo. Se eu consigo sair aqui em segurança, dá. Dá sim, não dá nada. Pronto. Isso é cumprida. Que coisa maravilhosa. Eu já vou colocar aqui uma próxima pra gente fazer. Agora põe uma que a gente consiga dar uma... Ó, Pizza Illuminati já quer que a gente mande um policial ser preso. Um policial ser preso? Podemos fazer isso. Ó, vamos roubar um carro e vamos achar um policial. Não, já sei, Haru. Já sei, já sei, ó. A gente pega. Tá vendo esse cara que espirrou aqui agora? Ah, eu só fiquei andando aí no carro. Tchau. Eu vou chamar a polícia pra esse cara, ó. Pra prender esse cara. Aí quando a polícia chegar, eu vou botar os batidos baterem na polícia. Vamos ver. Vamos esperar. Vamos aguardar. Tem mais missões. Ó, a polícia chegando. Cadê? Nossa, e é um carro grande ainda. Nossa, olha isso. Ah, você tem o hack melhorado então, né? De polícia. Eu tenho. Vem o furgãozinho da polícia ainda. Eita. Coitado, cara, velho. Agora eu vou minhar no policial ali. O cara mó de voa. Não só eu usei o carro deles, mas eu vou chamar os bandidos. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Não era esse cara aqui? Cuidado aí, vai rolar o tiroteio. Cadê? Cadê a gangue? Tem pra me pegar. Ó, tá, chegou. Chegou a gangue, chegou a gangue, ó. Ó lá, ó o tiroteio. Nossa! Ixi. Não viram. Eu vou ficar aqui nos maços, não tem ninguém me vendo, hein? Nossa, não, tchau. Vamos causar um caos, né? Agora eu vou tirar o cover dos caras, ó. O cara morreu. Vamos lá, vai, Haru. Vamos lá, aqui. Fizemos o jogo que a galera queria. Ô, onde você tá indo? Ah, tem outra aqui. A gente vai de carro. Ah, show. Tá, 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 tá. A musiquinha é show aqui também. Que beleza. Aproveita, tira a música. É mesmo? Dá a fleca depois. Por quê? Ah, é. Nossa, pode crer. Eu tirei aqui também pra, na gravação, não atrapalhar também. Aperta o trackpad. Aperte segura. Ah, show. Não, mas aperta. Ah! E aperta pra baixo com o direito. Ó, enquanto a Haru faz isso aí, galera. Eu não tô na Ubi porque eu estou doente hoje. Estou em casa de molho, entendeu? Então, porque eu gosto muito de vocês, eu estou na live. Só que de casa. E, ó, não é o Marcos. Hã? Não, desculpa. Falaram aí. Tem dois Marcos na mesma. Não é o Marcos. Qual é o personagem que você escolheu aí? O meu é o Marcos. Não, não é. Quando você vai lá na primeira missão, você escolhe lá qual você quer ser. Você escolhe o cara. Só que tem uma forma de você deixar o Marcos. Olha pra mim. Como é que você deixou o Marcos? Vamos tirar uma foto aqui, rapidão. Como que é? Vamos tirar uma foto. Porque eu sou um... Eu apareço diferente. Eu não sou o Marcos, né? Você, pra mim, está como o Marcos aqui. Ué? Eu coloquei que eu era no modelo de nudes. Modelo de nudes. Só que você não parece modelo de nudes aqui pra mim. Ô, Luiz, como que entra no smartphone daqui? O Start. O Start está do lado do trackpad. Não, não é isso. Eu não sei jogar no PS4. O Start é o option. Options. Beleza. Show. Vamos lá na camerinha. Olha a câmera da minha selfie. Aqui embaixo, na esquerda. Show. Ó, Paretone, vem a cá. Vem a cá, Paretone. A selfie da selfie. Selfie da selfie da selfie. Maravilha. Pronto, tirei. Vamos lá, ó. Ó, vira aqui. Parece exatamente a mesma pessoa. Mas é a mesma pessoa. Então. Não é. Não, nem é. Não é o Marcos. Não é o Marcos. Não é Marquinhos. Nossa, amigo. Olha esse cara. Nossa, que ziladão você, mano. Bate nele, Haru. Bate no Felipe agora. Ele não, ele já está mortinho. Bate no Felipe. Por que eu não vou ter no condutor? Eu não peguei. Ele quer ver a discórdia. Olha. Dá um choque na Haru, Felipe. Não dá, não dá. Ó, fica parada, Haru. Não dá. Fica parada. Tá. É sério, fica um xizinho na mira. É mesmo? Não dá, não dá. Não posso tirar. É, não posso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual que é a de choquinha? Essa é a de cima mesmo. É a de cima. Vamos lá, localiza o prisioneiro. Nossa, eu sou terrível. Não vai. Eu errei ainda. Haru, essa aqui é a minha missão, hein. Opcional. Não ative alarmes, nem provoque reforços. Nossa, nem a pau que eu vou conseguir fazer isso. Consegue, ó. Já temos que libertar aquela pessoa ali. Tem um puzzle que eu acho que tem que fazer aqui. Eu vou colocar o meu drone voador. Para eu tentar já desbloquear as portas. Vamos ver. Olha que discreto isso aqui, hein, Luiz. O que? Tem cachorro, hein, gente. Tem dog. Ai, que... Tem dog. Que certeza. Não, não dá para subir aqui. Ah, para hackear aquele negócio eu preciso do meu carrinho. Eu vou com o carrinho. Então, vamos lá. Vamos que vamos. Oxi. Olha, Tony, se você está de molho, então é bolonhesa. Joãozinho Gamer, é isso aí, Joãozinho. Ótima piada. Ótima piada. Ai, meu carrinho. Ah, chegou. Boa, garoto. Hum, tá. Ó, já vou abrir aquela porta, hein. O hack é físico. Vai de drone tentando ajudar o... É o direito. Não, é aqui. É o direito. Se pá, a gente consegue libertar a pessoa com o drone mesmo. Opa, saiu. Que merda foi essa? Ai! O que ele está fazendo já? Está sofrendo. Ah, não dá para libertar com o drone. Tem que ser pessoalmente mesmo. Nossa, quanto dog, gente. Vai dar dói essa missão. Sabe por que não? Tem uma forma da gente subir aqui sem ser visto. Ó, olha que sucesso, Haru. Sai do drone. Eita, o que você está fazendo, Haru? Ah, eu dei um... Me gerou o drone tacando uma granada. Parece o Yona querendo destruir. Viu? O drone de Biriba. Estava brincando só. Desculpe. Se liga na estratégia, gente. Achei que ia ser legal. Fica aí, ó. A gente vai bem sorrateiramente. Está vindo um cara aqui agora, ó. Deixa eu pegar uma armítima, então. Vem cá, amigo. Pistolinha. Quase me viram. Pera aí, pera aí. O que você esconde, Haru? Vai no canto e aperta X. Taquei todo mundo, hein? Vamos libertar agora. Libertei, 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 libertei. Orale! Graças, amigo! Graças, amigo! Eita! Aí, foto! Graças, amigo! Eita! Não tem ninguém! É só sair! Nossa, que brilhante! O cara é japonês, sabe o espanhol e ainda tem uma arma! É, estamos na América, rapazes. Ó, sai aqui, ó. Não, não, volta, Haru. Vem, Haru, vem, eu saí. Estou explorando o local. Ah, tem dinheiro aqui. Ah, não! Vai, Haru! Corre, 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 corre. Só correr, só correr. Só correr. Temos um agente ferido. É só sair da área. Pronto, já viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Hackear o hacker, hein? Vai, aperta e segura o trackpad. Vamos junto, Haru. Ó, vamos de caminhão de sorvete, ó. Hackear o cara. Ah, tá. Vamos lá, nem pra chamar atenção. Nossa, olha essa galera! Que isso! E ainda vamos fugir da polícia. Falou, brigada! Falou, falou! Vai, polícia! Nossa, ok! Pior que o cara vai perceber muito a gente, cara. Com a polícia correndo, um caminhão maluco atrás. Eu acho normal. Ô, normalzinho. Você acha normal? Ah, ai, ai. Três estrelas. Tá bom, pode dar uma brincadinha, então? Errou. Cadê o carro da polícia? Caraca, velho. Que roubo muito. Epa! Olha, olha! Virou um barco. Agora ferrou. Vem pra baixo da casa, Haru. Pra baixo da casa. Aqui, ó. Cinco estrelas. Caraca, velho. Ai, eu morri. Eu morri. Putz! Ai, ai, ai. Já morreu também, panetone. Não deu. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Tá vivo? Eu morri. Tô vivo. Ah! Ah, ninguém me pega aqui, ó. Coisas da Sarah falou que esse foi o melhor jogo ever, olha. É mesmo. Opa. É. É, eu nasço bem do lado dos polícias. Mas você tá sem estrela. Não, não vai, não. Não, eu tô sem nenhuma. Pode pôr. Deixa eu salvar o panetone ali. Se eu consigo. Nossa, eu tô com cinco estrelas, cara. Se eu ficar embaixo da ponte, eu acho que ninguém me pega, hein. Ó, vou ficar escondidinho debaixo da ponte, ó. Ó, ó, ó. Se liga. Eu vou pegar um barco e vou tentar te salvar. Onde tem barco? Tem o barco ali, mas ele dá polícia, então. Nossa, o helicóptero vindo, velho. Nossa, derrou muito. Já não consigo subir nesse barco. Derrou muito, gente. Não, eu não vou conseguir. Ajuda o Felipe. Tenta hackar o barco. Não, então. Se fosse uma boa ideia eu mandar o barco ir pra trás, mas não foi. Foi mal. Ó, eu tô escapando. Eu tô escapando. Eu tô escapando. Caraca, se eu escapar de cinco estrelas na live, vai ser muito lindo, velho. Só quero dizer isso. Isso, e a Haru tá mandando os caras embora. Muito bom, Haru. Muito bom. Acho que vai dar, hein. Ó, tá na metade aqui, ó. Nossa, tem mais gente. Paneitor, cuidado aí que tem uns caras embaixo da escada. Eu sei, eles estão do meu lado. É que eu tô escondido do lado de uma porta aqui, ó. Boa, Haru. Vou fazer um master drop também, ó. Pronto. Nossa, que tenso, velho. Não dá pra fazer mais nada, né? Não, mas isso já tá ajudando, ó. Tá na metade já, ó. Menos da metade agora. Você já conseguiu esse troféu de escondida? Já. Já fiz. Fiz com o Duda. Pô, sabe aí, mano. O Haru, você podia não ter morrido pra eu ganhar esse troféu, hein. Pois é, né? Que peninha. Você fez esse troféu, ô, Luiz? Não. Não? Putz. Eu tô jogando pouco, infelizmente. Era a sua chance. Olha lá, olha lá. Tá quase acabando. Tá quase acabando. Três. Dois. Um. Escapei, gente. Eu não acredito. Caraca. Que coisa linda, velho. Tem gente aqui? Ainda tá sentado aqui. Nova música, olha só. Muito bom. Eu acho que a gente pode... A gente pode arriscar a submeta. Tá. Eu tô com medo de subir ali. Eu não sei o que que aconteceu aqui. Ah, você tá no barco, Haru. Tô, tô no barco. Mas não é da polícia isso aí? Esse é. Não, Haru, o que tá fazendo, Haru? Ah, não. Nossa, o quê? Eu fui junto onde ele tava. Eita, a polícia vai me ver. Ok, o barco tá pegando fogo. É melhor eu sair daqui. Ele vai se pundir já já. Vazei, vazei. Nossa. Beleza. Aconteceu uma tragédia aqui, sem quererzão. Pra quem não lembra, essa aqui é a área que começa o Watch Dogs. Bem o início do jogo. A gente tá bem no pia. Olha o seu de coé, pai. Haru, eu tô te esperando dentro de um carro aqui, pra gente continuar a missão. Show. Ah, dog. Só um momento, que eu não posso ver cachorro. Luiz já fez a missão do cachorro, Luiz? O troféu não. Não. Ah, comigo jogando com certeza. Nossa, aqui é dinheiro? Desculpa, cara. É perdoa. Tô indo aí de carro, hein, Haru. Não, vou só roubar o dinheiro dele. Olha por onde eu tô vindo. Ah, ele já tá aqui. Eita! Nossa, não! Você vai atropelar o cachorro, não faça isso. Sai, dog. Pronto. Ah, deixa eu entrar no carro. Não consigo entrar aqui. Hackeia preparado. Não, pra ele, então já foi. O que que está acontecendo aqui? Nossa, eu ainda tô ficando tonta, cara. A polícia vai me ver, Haru. Caraca. Aiê! Agora já era. Entra aí, entra aí, entra aí. Nossa, nossa. Já era esse brother aí também. Valeu, falou, hein? Nossa, começou com 5 já. Nossa, já tá com 5 de novo, mano. Cara, é porque na real, na real, eu já tava com 5, mas aí a polícia ainda fica atrás de mim, entendeu? Quem tá dirigindo? É você? É o Balizone. É eu. Ai! Ai, Felipe, nunca me ajudar. Não dá, não tenta se esconder, não tenta se fudir. É melhor porque a gente consegue fazer missão, velho. Vou fazer a mesma coisa que o Balizone. Michael Douglas. Balizone ou pudim? Dúvida cruel. Balizone, né, cara? Por favor. Você ainda tá correndo, Rarul? Eu me enfiei aqui debaixo de uma casa, no... É melhor você se matar porque a gente já continua... Eu já vou morrer de qualquer jeito. Eu tô dentro de um furgão de banana aqui. É, eu já ia morrer de qualquer jeito. Aí, matou. Morreu. Ah, tinha um caiaquezinho ali, ó. Eu podia fugir daquilo. Não. Ai, gente, isso é muito bom, cara. Cadê o Panetone? Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Ó, aproveita, rouba esse carro aí, gente. Não, não, rouba carro na punidora. É, não, melhor não. Não ouça, Luiz, Rarul. Vambora, vai. Isso. Agora tá tudo ok. A cidade tá meio destruída, mas tudo bem. Tá, beleza. Já pensou se o... Tipo, você difrai tudo num negócio de fugir de polícia. Aí a cidade fica assim pra sempre. Ia ser muito louco, né, cara? Destruído. Aí dá no jornal. Ia ser legal. Não, é, no final do jogo a cidade já tava... Deixa eu ver uma missão cópia pra gente fazer aqui perto. Pera aí. Não, não. Entra aí. Entra aí. É que eu não vejo a missãozinha. É melhor tirar isso aqui, né? É pra baixo. Aperta e segura. O analógico direito pra baixo. Vamos fazer uma missão na prisão? Tá baixo. Direção na loja. Vamos. Direito. Direito. Não tem o analógico direito? Lá na loja. É, oi, tá indo um drone. Ah, que fofinho. Eu nunca tinha usado esse modo. Tá, eu não sei. Hein, senhores? O que vocês acham? Vamos no... Na prisão? Fazer uma missão? É. Vem, vamos lá. A gente vai de barquinho. A gente vai até, ó. Tá vendo? Eu já deixei a missão ali preparada pra gente fazer. Vamos procurar um barco. Encontre um barco, Haru. Na água aí, ó. Ai, caiu. Um barco, um barco, um barco, um barco. Nossa, não tem nenhum, cara. Não tem fast travel pra lá? Tem ali, tem uns ali. Tem uns ali, né? Ah, não, é porque vamos de barquinho até lá. Ah, tá tão bonitinho aqui. Dá vontade de destruir as coisas, mas... Mais ou menos, dá uma dózinha. Nick Silva. Panetone, se fica doente, toma fermento, leque. Tá certo. Tá celto. Tá celto. Celto. O Psycho Players. Luiz, pura sedução lá atrás. Luiz é sempre pura sedução, né? Agora Lucky Salamander. Oi? É verdade. É, agora, gente, eu sou Lucky. Agora não, mas vocês já corrigiram. Eu mandei pra eles corrigirem. Ah, Felipe. Ah, poxa. Poxa vida. Gente, eu trabalhei no UOL, né? Aí eu não ia deixar eles deixarem errado ali. Aí eu mandei pro Theo lá, o editor do UOL. Eu falei, ó, coloca essa foto aqui do Lucky. Droga. Que é aquele que tá no WhatsApp, sabe? Que ele tá, tipo... Ah, só a testa dele. Ele só tem essa. Mas se você procurar Lucky Salamander no Google, você acha só foto, Luiz. Da hora. Caralho, eu vou começar agora. Que showzinho. Eu enganei um monte de gente, gente. Então os amigos meus que acham de Tom mesmo. Pra onde que é pra ir mesmo, ali, né? Ali na prisão, ali na rocha. Alô, Vini Silva. Até mais, rapaz. Ó, não aparece, hein? Ali, ó. Vai no pira ali, ó, Haru. Onde é que? É, aqui também dá. Nossa senhora. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Panetone já. Não, 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 não. Opa, perdão. Desculpe. Eu tô... Eu já me mandei, já. Você acha? Ó, eu saí direitinho. Bonitinho. Ó, a missão é aqui em cima, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer uma terceira missão com êxito aqui. Posso começar, Haru? Pode, eu tô chegando. Beleza. Por que que eu tô sempre atrás, né? Que incrível. Panetone é rápido. Rápido demais. Deu um... Aí, foi. Esse negócio foi tão bom pro Lucky, que começou na 16ª posição, terminou na 12ª. Só eu divulgando e zoando. Ai, caraca. O Ryan Luca perguntou pra gente se essa almofada de Rainbow Six do meu ladinho vai ter na loja da Ubi. E sim, vai ter não só essa, né? Como todas essas outras aqui, essas almofadas aqui da Ubi. Os bunés que eu uso de vez em quando. Camiseta, chaveiro, colar, tem um monte de coisa e ela vai abrir aí logo em breve, no mês que vem, né? Vamos ter o Ubi Workshop. Um abraço aí pro José Henrique, que falou que é meu inscrito, hein? Salve pra você, rapaz. Ó, Haru, o seguinte, baixe os arquivos, tá ali embaixo, e o opcional pra gente ganhar mais ponto é evitar a detecção enquanto a gente obtém os dados. Se não me engano, pra baixar coisa, dá pra fazer com o carrinho. Então, eu vou com o carrinho de chão e você vai com o drone aéreo, pra gente não ser detectado. Pode ser? Belezinha. Soninho! Ou não, não deu, porque tá, tem a grade. Que chato, eu achei que ia ser tão fácil. Sem problemas. Vamos lá, droninho. Não, esse aqui não é droninho. Eu quebrou. Mandei um nude aqui pro cara, ele ficou bem excitado. Sai, sai, não é tirando meu carro, não. Onde que eu consigo entrar aqui? 524, só tá aberto, né? Nossa, preciso abrir aquilo ali primeiro. Como é que eu vou fazer isso? Ô, Haru, você que tá com o drone voador, em cima do telhado. Ah, não, precisa da chave. Sobe, 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 sobe. Alguém está vendo, alguém está vendo. Ai, nossa, é um sódio, destrói? Puta, que droga. Eu não consegui mandar de novo, né? Tem que se segurizar comigo. Tem alguém já me detectando. Consegui a chave. Sai daqui. Deixando os caras meio usureta. Nick Silva falou, loja da Ubi igual saudades carteira. É, galera. É, galera. Não, saudades dinheiro, né? Carteira continua. A carteira sim, né? Ó, tô com o drone no telhado, cara. Meu drone é quase voador aqui. Eu tô tentando achar uma forma da gente entrar. Então, precisa da chave de acesso lá na frente, tem uma porta. A chave de acesso eu já peguei, agora eu preciso hackear o outro negócio. Tava lá pela esquerda. Caramba, por onde eu entro? Ah, achei aqui por onde eu entro. Caramba, você já pode... Não, pera um pouco. Não, não pode não. Não, falta bem... Aí, agora... Aê! Não, por que que eu sempre acho que é aqui? Sai, cachorro! Sai, cachorro! Ai, o cachorro viu meu drone. Vem no telhado. Ativa o... Tô baixando, hein? Tô baixando o negócio. Não, não, não precisa. Não, já foi, já. Interrompido, aproxima-se. Aproxima-se. É, a gente tem que ir lá perto, cara. Ali no raio. Não, tem que ir o Marcos. Tá, ok. Não, deixa o Felipe ir e fica só distraindo a galera com o drone. Fica com o drone em cima, por favor, Haru. Beleza. Vai distraindo a galera no caminho. Ó, esse aí, distrai esse aí embaixo. Não, não. Não, só não destrói nada, porque senão eles vão ficar... É, só distrai. Não é esse, Haru. Vai pra trás, olha pra trás. Na dúvida, são todos. Cadê? Eu vou fazer um Mass Disrupt aqui, ó. Tá, então. É. Tá nem todo mundo. Esse aí, ó. Esse aí, distrai esse aí. Arruba dinheiro dele. Caraca, como é que eu vou chegar lá? Nossa, 48, que pobreza. Peraí, peraí, que eu vou dar a volta aqui, hein? Eu vou dar a volta. Deixa eu ir por baixo. Não, dava pra... Não, não dava. Não, pra ali não dá. Dá pra ir... Você tem que ir por trás, ó. Volta lá, Haru. Dá pra trás. Opa, aqui. Aí, ó. E tem... Ali, ó. É, tem uma escadinha. Se você for pelo mar, tem uma escadinha e depois tem outra escadinha. Façam. Só vou botar nesse cara aqui, ó. Tem um sniper aí, ó. O Haru, fica com... Não, eu achei um acesso, achei um acesso, achei um acesso. Vai, Marcos, sobe aqui isso, garoto. Não é difícil. Até eu consigo subir isso aí. Cadê Marcos? Me viram. Errou. Errou, me viram. Tudo bem, ainda dá pra fazer a missão. Ainda dá pra fazer a missão. Tô baixando. Tô baixando os dados. Quem que tá te atirando? Ah, então, o Gênio. Nossa, tô socando todo mundo aqui, velho. 30%, hein? Vai que dá, vai que dá. Aí, Panetone, atrás de você. Viu? Boa, valeu, Haru. E esse helicóptero que tô ouvindo? Eita. Nossa. 56. Não, volta, volta, meu. Ah, que saco. É que tão me vendo. Não dá pra eu rachar o helicóptero, não, né? Não, ainda não tem. Que droga. Tá dando, tá dando. Nossa, 76. Não, deixa o helicóptero vir. Eu consigo derrubar ele. Ó, botei o cara pra dormir ali, ó. Ele tá por fora. Já voltou. Tem mais um ali. Sim, já vai dormir. Pronto. Deu, 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 deu. Foi bom, foi bom. Não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Sai, polícia. A Haru tá, a Haru tá, a Haru tá de eco jogando agora. Eu tô com cinco estrelas. Eu tô com cinco estrelas. Você só fez com cinco estrelas? É que eu sou um cara muito estrelado. Mas percebo. Com um astro, com um astro. Ai, ai. Pronto. Valeu, falou. Valeu, falou. Cheguei, Haru. Aê. Bora. Conseguimos fazer, hein? Agora tinha que fugir da área. Se bem que agora já zoomou, né? Melhor ver um carro ou alguma coisa. Eu não tô gostando desse helicóptero atrás da gente, cara. Só sair da área pra ali, ó. Você já consegue hackear o helicóptero ou não? Não, mas eu posso ativar essa habilidade aqui. É que eu sempre esqueço de fazer isso. Ó, vamos só pra completar a missão, ó. Agora tem que escapar dos perseguidores. Vamos entrar na prisão que a gente consegue se esconder. Vai ficar aqui dentro, ó. Ó que beleza. Aqui dentro a gente fica escondido. Vamos subir aqui, ó. Foi o que eles pensaram no The Walking Dead? Olha, Luiz. Você tá com cinco estrelas, Luiz? Aí? Não. Não. Não? Ah, não acredito, pô. A gente vai conseguir escapar dos caras. Bate em alguém aí. Não, não faz isso. Não, eles vão vir pra cá. Aí zoa mais ainda. Aí já era. Só fica aqui, ó. Só fica aqui. Dança. Show. Como é que tá aí, Panetone? Tá escapando? O The Fiest perguntou se esses caras têm canais próprios. E sim, nós temos canais próprios. Tanto eu quanto Panetone. Eu, você pode me encontrar como Haru Giggly, ou canal da Haru. E Panetone, como Panetone, dois, três, um e no final, ó. Olha só, tô colocando no chat, galera. YouTube.com.br Aquele link ali, ó. Ou você clica no meu nome. É. Ou você põe assim, ó. Clica no meu nome. Clica no meu canal. É. Aqui é eu. Aqui é eu. Eu. Isso. Pronto, Haru. Escapamos. Tuts, tuts, tuts. Essas missões stealth estão muito fáceis com o Panetone, cara. Comigo, eu demoro cinco horas pra conseguir fazer isso, porque eu sempre alerto os caras. Eles chamam mais pessoas. Eu morro. Vamos agora fazer uma missão no meio de San Francisco. Eu vou me teleportar. Aí você se teleporta assim que eu chegar lá, tá bom? Beleza. Vou fazer uma viagem rápida pra uma cafeteria. Foi? Aí você me encontra lá. Peraí que eu tô indo, tô indo. Onde mais? Ainda vai aparecer. Calma, calma. E agora? Espera. 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 Where's Panetone? Cheguei, cheguei, cheguei. E Felipe? Onde que é mais ou menos, pra dar uma olhada? É no meio de San Francisco, na ilha principal. É mais pra ponta leste da ilha. Perto, perto do QG ou não? Eu acho que é o que tá brilhando ali, não é? Aqui, né? Tem cara. É uma cafeteria ali. É, isso aí, isso aí. É Desordem Ilegal. Desordem Ilegal? O nome da missão que você tá fazendo? Não, eu só viajei pra uma cafeteria do lado. Tem duas missões perto. É, então, talvez não. Não aparece você no mapa? E eu não consigo fazer viagem pra cá. Não, então vai pra direita ali. Não, volta. Ai, perdão. Vocês conseguem me ver no mapa, gente? É, deveria, né? Consegue sim. Ah, tá ali. Baixo, 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 baixo. Baixo, 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 baixo. É lá mesmo. Eu vejo vocês no mapa. Eu não vou fazer viagem rápida. Não, mas vai numa cafeteria perto. Será que eu consigo? Não, gente, é só dar zoom na minha seta. Tem uma cafeteria que você tem que dar um zoom bem próximo do mapa. Com R2. Caramba, não vem. Sobe, sobe ali, ó. Aqui é a setinha verde. Só, só, só seguir. Aí, eu tô dentro de uma cafeteria. É só você clicar no ícone do café. Ih, já perdi o panetone de novo. Não, dá zoom de novo. Achei. Tá aqui. Beleza. Quadradinho. Vem, é que eu estou aguardando. Eu vou fazer carinho no cachorro enquanto isso. É um Rottweiler, gente. Coisa linda. Vem cá, vem cá, vem cá. Igor Borges falando pra deixar um gostei na live. Pode deixar. Isso mesmo. Isso mesmo. Compartilha pra geral. É nóis. Isso aí. Thaís, Marques e Souza. Vocês são namorados? Não, galera. Nós não somos namorados. Nós trabalhamos na mesma empresa. E apresentamos juntos, UbiTV. Olha só. Somos quase um triângulo amoroso aqui. Eu, Luiz e a Haru. É o Luiz. Ó, aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Ai, moça. Eu dei mais barro. Nossa, que isso, Luiz. E eu já ia falar besteira também. Opa. Opa. Nossa, cara. Sai, amigo. Loucão você, hein? Ó, a Haru já começou a missão já, ó. Caraca. Nossa, tá aqui do ladinho? Parece que ele já ia. Muito bom, muito bom. Encontre e destrua as três remessas. Vamos que vamos. Olha isso. Mesmo esquema, hein, Haru? Pizza Illuminati falou aqui. Luiz é o Link de Zelda porque ele é Luiz de Verde. Olha. Boa. Eu sou o Link roxo, Panetone e o Link azul. Eu acho que o Luiz deveria ser o Ganondorf, porque ele é gigante. Pode ser também. Não, eu acho que ele tem que ser o Link Verde mesmo, que ele é Deverde. Ele é o Luiz Deverde. Ó, eu acho que... No Force Words nós somos os... Ai. Eu acho que a gente consegue fazer tudo com drone, viu, Haru? Porque assim, o meu drone, ele solta a granada. Então eu consigo destruir todos os negócios lá. Não, mas vai de outro drone. Tá, eu vou com o Roslin, então. Nossa, eu atropelei a mulher com carro. Gente, como assim? Você atropelou a Haru. Caraca. E eu vivi. Só que você tentou me matar, você não conseguiu. Mas deu certo, eu matei a mulher aqui, ó. Tá certo? Ó, aqui pra você. Sensacional. Tá bom, aqui com o Verdinho. Onde você tá? Onde você tá, hein? Vamos ver agora o que eu vou fazer. Eu vou subir nesse negócio aqui. Vou subir ali. Já vou destruir o primeiro, hein? Quero mudar a visão disso aqui, pelo amor de Deus. Tá lá em cima, panetone. Ó, vou botar fogo no primeiro negócio. Melhor assumir, então. Cara, é legal que dá pra pôr fogo com o drone. O drone solta fogo, cara. É muito da hora. Fogo? É até o lançar chamas no negócio? Meu Deus. É, ele tem, só que você tem que apertar na frente do negócio. E é bom que eles vão agora pra outro prédio. Aqui não tem porta, que bom. Ó, agora eu vou destruir o carro deles, ó. Eu posso abrir? Posso. Ó lá, hein? Ó o carro explodindo. Vai explodir já, já. Não, ninguém me viu, não. Ninguém me viu, não. Só o ratinho. Ai, nossa. É, não deu. Ó, vou explodir os dois já, hein. Se liga, se liga. Ó, um. Eu vou ser cinegrafista de novo. Dois. Pronto, vambora. Só sai da área. Sai, Haru. Opa. As vezes, cara, esse jogo, eu uso tanto drone, que as vezes eu esqueço que, tipo, eu sou o Marcos e não o drone. Então, as vezes eu tenho que sair da missão, eu fico saindo com o drone. Nossa. É sério. É sério. É sério. Dá uns negócios de tilt na minha cabeça. Me desculpe. Diz aí, Haru. Foi rápido, hein? Foi muito rápido. Se não dá. Eu já estive concluído. Muitos seguidores já, olha só. Foram 15 mil. Tá, de brincadeira. O Psycho Players. Fui atropelar alguém e olhe no que deu. É isso aí, cara. Vamos entrar nesse carro velho aqui, ó. O Robson WM falou, a Ubisoft gosta de pôr drone nos jogos. E é verdade. É, pura verdade, cara. Tem no Rainbow Six, dois tipos de drone. Tem no Watch Dogs, vai ter no Ghost Recon. É. Tem o Eagle Flight, que é um drone simulator, quase. Quase isso. Porque a Ubisoft é vanguarda. Né? Pois é. E a Ubisoft foi uma das primeiras empresas, galera, a fazer jogo de zumbi. Antes de zumbi ser moda. Sim, porque o zumbi foi o primeiro jogo da Ubisoft. Exatamente. Vou pôr a missão aqui, Haru. Zumbi foi o primeiro jogo da Ubisoft? Mentira. Zumbi? Em 1986. Aquele zumbi que tá ali, ó, da sua direita. Olha só, que belezinha. Você que não sabe, aqui o primeiro loginho do zumbi. Ó. Que beleza. Haru, essa missão, ela vai exigir um certo cuidado nosso. Por quê? Que a gente vai ter que encontrar... É, exato. A gente vai ter que encontrar um veículo ali dentro. E esse veículo, opcionalmente, precisa estar em boas condições. Nossa. Ou seja. Ou seja. Ou seja. Nessa missão, eu sugiro que a gente mate todo mundo. Boa. Porque aí eles não podem correr atrás da gente depois. E segura. E aperta pra direita. Faz assim. Melhor, Haru. É, essa aqui tá bom. A outra. A outra? Demorou. Pega a 12. Vai de 12. Não, mas pega o drone voador, Haru. E vai zoando os caras pra eu matar eles. Show. Porque aí fica menos difícil deles acharem a gente, entendeu? Não, é rei de drone. Tchau. Beleza. Nossa, quando você falou veículo, eu lembrei de uma piadinha tão infame do Eu, a Patrona e As Crianças, mas eu vou deixar quieto. Fale. Pra quem... Não é uma piadinha, é tipo, não sei se vocês lembram que o Michael ficava falando Vem com... Não. Não, não. Já matei dois, hein? Ó, Haru, tá vendo esses ícones de chave no mapa? É o Iona. É o Iona. Raquei a rei um deles. Chavoso. Caraca. Sim, eu estou indo neles. Eu posso abrir já? Não, não. Não. Tem que raquear... Onde está? Dá um 360 aí. Não, não vai tanto. Calma. Aperta... Volta, vai. Vê onde está o negócio vermelho. Tem cachorro, hein? Vou ter que matar o cachorro. Não, não. Não, volta. Ali. Aperta ali um. Beleza. Gente, o cachorro é imortal. Tem um minacito de fechado ainda não deu. Ah, não, dá pra você entrar pela direita ali, ó. Tá aberto. É, pode crer, tá aberto. Vê lá. Não, não vai ver esse drone. É, eu ia entrar também. Show. Vai lá. Opa. Ah, ali em cima. Achou? Ah, não, mas você tem que ir com o outro drone. Aquela ali, aquela caixinha lá em cima. Onde que está? Talvez eu consiga ir com o outro. Ali, ó. Estou matando eles, estou matando eles, gente. Beleza. Tá. Eu vou tentar ir com o Marcos. Se eu morrer, eu morrer. Nossa, matei geral, velho. Matei geral. Tem uma entrada? Não sei que tem, né? Não, é porque precisa abrir, ó. Precisa abrir fisicamente, ó. Vou abrir. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, 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 ah. Michael Douglas. Panetone, cuidado para não ser comido, porque o Natal está chegando aí. É uma piada muito nova, galera. O Panetone ficando bolado. Ai, os olhos foram. Agora é só entrar, só entrar no carro. Ele está dormindo. Ó, já abri, hein. Entra no carro. Entra no veículo. Sai do carro, sai do carro, Haruki. Sai do carro. Ah. Entra, entra agora. Agora entra, agora entra. Peraí, Panetone. Sobe, sobe em cima, sobe em cima. Pronto, estou aqui já, empurrei. Olha, eles estão vindo, hein. Ah, que gostoso. Não! Você matou o dog! Foi mal, foi mal. Que horror! Ó, tem que manter o veículo com a barrinha quase cheia ali, ó. Está vendo? Sai, galera. Sai! Não, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Vocês estão indo até o ponto B ali, ó. Ai, desculpa. Eu ia explodir depois. Ah, Haruki. Ai, Haruki, eu não acredito. Eu ia explodir depois quando eles passaram. Por quê? Bom, acho que é melhor sair agora, né? Eu não acredito nisso, Haruki. Eu não acredito nisso, cara. Eu ia botar uma armadilhinha. A missão estava ganha, Haruki. Era só você esperar o carro chegar lá, velho. A galera gostou, então. Olha que show, olha que maravilha. Replay. Beleza. Matou o magrelinho. Eu não acredito. Eu não acredito. Noobsoft. Noobsoft, está certo. Vamos lá, mesma coisa. Vamos lá, vamos lá. A gente consegue. Ai, meu Deus. Eu só preciso que você use o drone voador para pegar aquele ícone de chave lá. Ele é o ícone de chavoso. Chavoso. Eu ia entrar na piscininha, mas acho que chega de zoar por enquanto, né? Só cota de zoeira? Cota de zoeira. Ó, Robson WM, Haruki é o suporte. Eu tentei, rapaz. Você viu? Chave, beleza. Chavoso. Não, não dá, isso aqui também. Você prefere que deixe eles para fora? Que... Que dê uma... Chamada neles aqui para fora? Não, é só você ficar me seguindo aqui com o drone, porque aí a gente vai matando um por um, entendeu? Tá, o air expone é só. Belezinha. Ó, o cara em cima do telhado, você pode hackear ele para ele não ficar me vendo. Tem outro cara ali e ele vai se distrair com o celular. Pode ir nele. O cara no telhado. O cara no telhado agora, que a gente precisa matar também. Não tem ninguém no telhado, tem? Cadê? Tem pessoas no telhado. Tá. Tem dois caras ali dentro. Aí tem uma galera. Pode deixar, pode deixar. Aqui, desses aqui eu resolvo. Já lá, hein? Agora é só destruir o cara do telhado. Hackeie o cara do telhado, Haru. Eu vou subir aqui para ele não me ver. Ele está vendo o celular com alguns nudos. Bom, a polícia vai vir. Não, não, não chama a polícia, não. Beleza, dá tempo, dá tempo. Eu vou sair com o carro e vou te buscar, Haru. Aí você entra comigo, tá? Beleza. Fica no drone ainda. Eu estou muito longe. Melhor eu já ir para lá. Não, não entra não. Não entra não, que eu vou entrar aí. Vou te buscar aí. Eu estou aqui na esquina. Pode vir, pode vir. Ai, não! Eu pensei que eu ia me atropelar. Boa. Agora é só não ativar nada, Haru. Beleza. Bora! Ah, ia ser uma boa ideia deixar a armadilhinha, vai. É, é uma boa ideia. Está tranquilo, hein? Olha só, o veículo não está nem destruído. Vinicius Games, 27. A Haru parece ser a Shiva do Resident Evil 5. Quando está acabando a missão, ela morre. É verdade. Ou aquela do Resident Evil 4, a loirinha. Você não! Eu não! Nossa, que raiva. Como é que era o nome dela? Era a Emily? O nome dela? Era a filha do presidente. É, tem a Claire, mas a Claire não é. Não, acho que era a Emily o nome dela. E... Leon! Leon! Help me, Leon! Ó, acho que ganho, hein? Muito fácil. Que isso? É só não destruir o veículo. Tão fácil que fizemos duas vezes até. Ó, deu uma batidinha aí, hein? Ó, mas não, acho que vai... Ó, opcional. Fizemos até opcional. Olha aqui. Maravilha. Chouseira! Você ganha uma ação da Ubisoft aqui. Engraçado. Evento DedSec, ó. Ah, é porque eu fiz... Aperta e segura. Eu fiz cinco missões. Aperta e segura o trackpad. Trackpad. Vai, faz isso aí. Show. Vamos... Pode pegar esse carro aqui de novo ou não? Qual que é a missão? Pode, né? Evento DedSec. Ah, vírus, né? Transfira o vírus. Tá bom, vamos lá. Vamos a pé mesmo, tá aqui do lado. Isso aqui é uma área... Ai, é uma área perigosa. Não, vamos dar a volta. Vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta. A gente não precisa entrar em contato com esses caras. Por onde você fugiu, cachorrinho? Se acharem o puto, é pra pegar pesado. Oxi. Olha, ali na frente, ó. O perdão, como sei, tá? Aqui, cachorrinho. Aqui, cachorrinho. O que que tá acontecendo? Sim. Pô, Antônio, só zoando a galera. Ai, quase. Não, eu abri o choque pra você, ó. Dei ré com os caras pra você poder atravessar a rua. Pô, Antônio é um cavaleiro. Eita, olha. Baby, rise. Ó, transfira o vírus. Isso é uma missão especial do DedSec, hein? Então essa aqui a gente tem que tomar mais cuidado pra conseguir completar direito. E não morrer no meio. O que que eu indico a gente fazer, Haru? Vai no drone voador e eu vou no drone terrestre. Porque é só transferir. Ah, não. Mas transferir... Precisa ser... Deixa eu ver. Vamos subir aqui. Eu não estava apertando aqui o negocinho. Deixa eu tentar ir com o drone terrestre. Vamos ver. Tá bom. Então eu vou voandinho. Ei, não! Você pode tentar a emergência mais... Ah, é verdade. Você vai até R2 e ele insulta as pessoas. Ah, eu não tenho pula ainda. Pula. Hackei aqui o negócio. Pronto. Ó, liberei o negócio aqui. Eu acho que não tinha nada a ver com o que a gente tinha que fazer, mas tudo bem. Transfira. Ó, tem um cara aqui bem na frente. Ele vai... Hackeia ele. Boa, 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 boa. Ó, tô hackeando. Tem outro cara. Hackeia ele de novo. Hackeia ele de novo. Pronto. Ai! Tem outro cara. Aperta o triângulo. Ali um triângulo. Não dá. Tá tranquilo. Eu tô atrás do negócio, ó. Sai! Eu vou explodir eles. Eu vou explodir eles. Aí! Não. Explodir eles. Pode ir, professor. Não, ainda tô transferindo o vírus. Tá de boa. Eles vão ficar perdidinhos. Tem mais um cara aqui. Você viu, Luiz? Granadinhas? Vi. E ainda não tem mesmo. Não. 56. Vai que vai. Nossa, tem uma galera aqui. E esse cara aqui, hein? Eles nem sabem onde é que eu tô. Tem uns ali que tão desconfiadinhos. Ó, a parentona aqui. Tem mais um chegando, acho que a gente viu. 90%. Acho que vai, hein? 99. 100. Evento concluído. Só de brincadeira. Muito bem, Haru. Só aqui, ó. Sentadinhos, hackeando. Que coisa linda. Afinal, vocês são rackers. É, meu. Eu sou rackers. Beleza. Ó. Que beleza. Nossa, que coisa linda, gente. Estou emocionado que fizemos essa missão. Ó, tem um negócio aqui que pra hackear. Tem uma caveira no seu mapa aí, Haru? Uma caveira preta. Hum, vamos ver. Tem. Mas tá longe. Tá longe, mas tem. Tem duas. Você quer fazer uma dessas? Não, é que eu vou pegar ela aqui. Isso é um ponto de pesquisa, né? Eu não tenho esse ponto de pesquisa. Essa aqui o Luiz tem. Peguei, peguei. Eu sou racker. Luiz é racker demais. Panetone, maior estrelinha com o drone. Valeu, Psycho Players. É, né? O Panetone é só no drone. Só na... Vamos fazer aquela rodada de salve, Haru? Olha só aqui, ó. Érica KLT. Gente, como é que vocês fazem rodada de salve? Eu preciso muito ir no banheiro. Opa, simbora então. Vai lá, Luiz. Caraca, o Luiz tá muito mijão, cara. Ele sai toda live pra migar. Tá certo, o Luiz é saudável. Eu tô comendo a luz essa água. Não, mas segura, velho. Olha a galera aí, pô. Pra você ler comentário. Vai, vai mijar. Vai, vai, vai. Beleza. Érica KLT. Eu vou pegar o pessoal aqui do Twitch. Zeca Black. Kizami 2001. Iabi Sonov. David Martins. WM. Deixa eu ver. Luiz Felipe. É, os dois. É o melhor dos dois mundos. Vinícius Duarte 2. Vitor Z. JTS Cramin. Nick Silva. Nego Dólar. Nossa, tem muita gente, galera. Picanha Auditore. Hi, Hank. Nossa, adorei. Picanha Auditore. Deve ser a galera que gosta do Lucky. É. Samuel, Samuel Alves. Não sei o quê, porque já passou muito rápido. Nossa, William Bauer. LC Oliveira. Yui Avelar. Clica o Capca que tá. Sobe, 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 sobe. Pro Hard Gamer. Patim XD. The King of Masters. Teo Rio Negro. Nicola Grumes. Olha que rápido, Luiz. Você foi assistindo uma garrafinha? Show. Nossa, Luiz. Que mijada rápida. Leco BR. Deixa eu ver. Sérgio Games. Fry Games HD. Sag. Oxe. Sheila Barbosa. Doug BR. Beuler Craft. Gabriel Bautista. Dennis RF. Eita, nós. Havaí Black. Já foi. Nico Carver. Salve para todos. Salve para todos, galera. Eu já dei salve para ele, Luiz. Estava mijando, não viu. Tá vendo? Mijou, não viu. Ó, deixa eu ver aqui. Outra missão. Vamos fazer uma última missão? Deixa eu escolher uma lá. Ó, Operação Online. Aqui, ó. Vamos achar um carro, Haru. Opa, só um minutinho aqui. O que você está fazendo? Haru? Oi? Estava fazendo uma coisa aqui do chat. Rapidones. Tudo bem? Eu estou indo te buscar aí com o meu carro maravilhoso. Ah, já sei. Eu vou mostrar para a galera o carro exclusivo que eu ganhei aqui. Deixa eu mostrar para a galera. Carro exclusivo. É, é, é. Mas é meu. Eu escutei explosivo. Espera aí, explosivo ou exclusivo? É esse aqui, ó. Vocês vão adorar. Espera aí. Que reforços foram chamados? Não, mas não é aqui, não. Cadê o carro? Eu vou atravessar assim, por quê? Achei, ó. É o Void Dasher. Esse carro aqui, ele tem a habilidade de não ser detectado tão facilmente pela polícia. Hum, que showzinho. É um carro especial, ó. Vamos lá buscar ele, ó. Onde que sai do carro? Nossa, ele conseguiu esse carro, sendo filho do dono? É. Nossa, Luiz. É um código que a gente ainda não distribuiu para a galera. Que mancada. Só o Panetone tem. O que foi? Não, eu tô brincando. Mas é verdade. É sério? É sério. É um código que a gente não distribuiu ainda. Eu tava testando ele. Sério mesmo? Inclusive, é. O meu drone também. O drone que eu uso, ele também é simplesmente rastreável. Eita, Panetone. Nossa. Vocês vão ver o carro, ó. Vamos ver o carro. Espera aí, vamos lá. O carro tá ali. Ah, pensava que era esse o carro. Não, não, não. O carro tá aqui do lado. Luiz Felipe tá feliz porque ele é o melhor dos dois mundos aqui? Tá aqui o carro, ó. Olha o carro, que da hora, gente. Ele é todo cromado. Sai aí, Haru. Ah, pensava que você tinha ganhado, velho. É. Olha, se liga. Picnic. Liga na figura do carro. Eita. Olha. Mas eu já vi esse carro. Não, esse aqui é o Void Runner. Esse aqui é um carro especial. Falou, galera. Sai, gordinho. Nossa, ele sambou na sua frente. Realmente. Olha a velocidade desse carro, cara. Sério. Caraca. É muito rápido. Negócio tá bom. Cuidado aí. Nossa, quase. Panetone rindo de cada fila. Nossa, Felipe. Direto. Cara, sabe quando a árvore atrai o carro? Você fala, eu já vi essa árvore, vou sair. Aí, do nada, o carro vai na árvore, cara. É muito dificilável. Vamos lá, vamos lá. É muito rápido. É muito violento. Ai. 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 Nossa. Valeu, falou. Vamos subir a montanha? Daqui a pouco ele vai ficar parecendo aquele carro do Tumblr do Batman, sabe? Que ele parece que tá todo cagado, assim, todo batido. Nossa. Olha isso. Que isso, hein? O carro é venenoso, cara. É venenoso. Vai que vai. Oi. Tinha cama, hein? Nossa. Aqui. Multa de trânsito aí, hein, Panetone? Só. Ai, caraca. Panetone usando Glitch, Robson WM. Panetone é desses. É desses, é? Acho que não, hein? É, o Robson que falou, o Robson que falou. Ó, a gente... Que nem aquela missão que a gente fez agora há pouco, a gente tem que encontrar e destruir aquelas remessas. Aquela missão que a gente fez bem rápido, essa aqui a gente consegue fazer rápido também. Vamos que vamos. Ó, tem um ponto de scout próximo. Sutro Tower. A gente tem que fazer... Tirar uma selfie na torre. Cadê a torre? Ah, aí tá fácil. Não, não tá não. Aqui é a área perigosa. Será que a Sutro Tower é aquela ali? É sim. É a torre zona, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo daqui fazer a missão. Scout X. Não, não precisa ainda. Tira uma selfie, Haru. Uau. Como é que funciona aqui? Aí, ganhei, ganhei. Oito mil seguidores. Nossa, se fosse fácil, né, Haru, ganhar oito mil seguidores com uma foto tirada. Não, fácil. Vê a torre lá, a torre. Tá aqui em cima, né? Ah, que lindo. É, de fato, não é fácil. Oito mil seguidores com uma foto. Esse é o sonho. Tá lindo. Ó, mesma coisa, hein. Eu vou com o drone de terra. E somos dois adolescentes checando o Facebook, apenas. Ô. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Ai, quanto dog. Afinal, watchdogs, né, gente? Watchdogs, tem que ter dogs. Só não tem cats, né? Podia ter cats também. Eu gosto de gatos. É, não tem muito cats. Muito cats. O próximo jogo do Ubisoft vai ser Watchcats. Aí, caraca. Podia ser o Whitecats, né? Que aí é sobre gatos brancos. Pera aí. Ó, já vou destruir o primeiro, hein. Já botei fogo aqui, ó. Aí eu chamo a atenção deles pra cá. Agora eles vão ficar desesperados. Ah! Valeu, falou. Ih, tem um negócio bloqueado aqui, hein. Tem algum circuito fechado que eu não encontrei, cara. Tenho aqui no telhado. Ah, será que tem no telhado? Ih, o cachorro viu meu drone. Bom, o cachorro não vai fazer muito. Ai, eu não chego ali, cara. Não, o cachorro, ele quebra drone. É, não vai voar no negócio, né? Depende de onde você tá. Ah, achei uma entrada aqui. Aqui, tem mais uma. Nossa, meu drone tá entrando em curto. Mas ele não tá longe? É. Ai, gente. Ó, eu tô aqui em cima do... Hoje é dia, hein, gente. Terminal. Ai, não. Hoje é dia, né, cara? Ó, vou desbloquear as portas trancadas. Dá pra você vir aqui? Ou não? Eu tô indo por cima aqui, ó. Tem uma porta aqui em cima. Mandei um nude pra mulher ali. Ela ficou bem encantada. Mas... Imagina. Imagina, Luiz. Imagino. Aqui a panetone é puro charme. Você mandou umas frutas cristalizadas, né? Mandei, mandei. Todo mundo gosta de um panetone no Natal, né, galera? Eu como todo dia. Come todo dia? Todo dia. Ô, louco, hein? Mas deu satia. Café da manhã. Pior que essa semana compraram um chocotone aí na Ubi, né? E todo mundo ficou... Ê, estamos comendo um panetone. Eu comi bastante, né? Até porque não, né? Estávamos comendo chocotone. Não, mas tinha fruta, então era meio... É verdade. Era meio a meio. O cara quebrou o meu drone. Só falta destruir um negócio. Ah, já sei como é que eu vou destruir. O meu drone solta... Solta a granada. Mano! Olha isso! Ó lá, se liga. Pronto. Nossa! Já foi, hein? Ah, ó. Tinha a opcional de destruir duas remessas. Tudo bem, tudo bem. Deu certo, deu certo. Agora é só sair da área. Achem ele, andem. Tem um troféu aqui no jogo. Luiz, você fez o troféu de voar com o carro o mais longe possível? Não. Sei. Voar com o carro o mais longe possível. Eu vou tentar... Eu vou tentar comprar esse Void aqui, esse super carro. E vamos tentar, Haru, fazer esse troféu? Bora! Eu vou chamar o carro aqui. Aí eu pego aquele carro mega rápido. Eu só não sei se ele vai aparecer aqui em cima pra gente, né? Vamos ver. Achei ele aqui. Evento do Dead Sec. Ah, tá aqui do lado, ó. Tá aqui do lado o carro. Vamos a pé até lá. Olha ele ali, ó. A gente tem que... Eu vi uma rampa ali em cima e tive essa ideia. Deixa eu ver qual que é a distância que esse troféu precisa. Eu vou entrar aqui no meu menu do Playstation. É uma distância de... Vamos ver. É, não tem emboca de trazer. 140 metros. Acho que dá, hein? O que você acha, Luiz? Acho que dá. Nossa. Mas aí vale se o carro for destruído depois? Vale. É só o pulo que é o necessário. Ó, é aquela rampa ali, ó. Mas, puta, não vai dar pra pegar muito impulso. Vamos lá, vai. Uau! Não, não deu. Não, isso é muito curto, cara. Tinha que ter uma rampa maior. Vamos ver aqui em cima. Não, é por causa da árvore também não deu. Tinha que ter uma rampa em algum lugar aqui, cara. Vamos ver. Ó, se vocês virem uma rampa, me avisem, hein? Pessoal, eu tava um assusto. Ah, acho difícil aqui, hein? É tudo meio colininha, meio teletubble. Usa essa colina aí de rampa. Será que dá, cara? Porque a colina é muito grande. Não, talvez por conta da terra. Eu tenho mais africas. É, mas é que aqui geralmente tem sempre uma arestinha que tem uma subida que dá pra gente usar. Aí, ó. Se você usar essa colina, eu acho que se pá dá, hein? Não dá. Essa aqui, ela é muito grande, cara. Tem que ser uma rampa... Ó, tem uma rampa aqui, ó. Talvez dê, hein? Nossa senhora. Ah, meu. Puta, que raiva desses carros. E o cara saiu ainda. Ai! Ah, raqueia ele. Tchau, carro. Ele vai pular na rampa, ó. Ah, ele foi! Vamos lá. Ah, agora foi. Mas talvez não tenha ido muito também. É, não ganhei o troféu não, hein? Esse pá tem que ser mais ainda. Cara, tem que ser um negócio que dê pra fazer uma reta muito oposita, cara. Teve uma que a gente fez na live com o Damiani que foi, tipo, foi muito alto. Você lembra onde é que era? Era perto daqui. Se pá, você tem que fazer aquelas missões lá do driver São Francisco com a caçadora de emoções lá. Pode ser. É que a vantagem que eu tenho aqui é que esse carro aqui é muito, muito possante, cara. Ah, não. Mas você pode fazer essas missões com esse carro. E agora não devemos mais tempo. Vamos lá, hein? Vamos lá, vou sair correndo, cara. Nossa, olha isso! Olha ali, olha ali, olha ali! Olha ali, olha ali! Foi. Será? Acho que não. Ah, mano, não foi, cara. Não deu. Não é possível. Foi muito bonito, cara. Cara, foi muito bonito, sério. Podia ter caído ainda em cima do Silk, sabe? Olha ali, tá vendo? Eu não sei se tem uma forma de a gente fazer isso com mais velocidade, olha. Vai, última tentativa, gente. Só tentar, vamos lá. Ih, não, não vai dar, não. Ou vai? Nossa senhora! Agora que destruiu mesmo. E não deu, né? E não deu, galera! Beleza, beleza. Não tem problema! Não tem problema! Dá pra encerrar dançando em cima do meu carro, especial. Vou pular em cima do carro. Insulta as pessoas na rua, Haru. Vou insultar todo mundo. Cadê hoje? Tá aqui. Ô, seus trouxas! Vai, vai se fuder, vai se fuder, porra! Nossa, é muito engraçado ele falar rápido. Não. Novamente. Que beleza, que beleza. Acho que a gente pode encerrar por aqui, hein? Demorou. Muito bem, então vou fazer agora o nosso sorteio. Enquanto isso, Panetone, fale um pouquinho das suas redes sociais. Panetone, que foi o nosso convidado de hoje no UbiTV. Ó, tô escrevendo aqui no chat. Oi, gente! Galera, esse meu perfil aí é só você clicar ali no Panetone. Vocês clicam, vão pro meu canal, inscrevam-se lá. Tem vídeo de Watch Dogs todo dia. Esse final de semana, só que eu acho que não vai ter vídeo de Watch Dogs, mas semana que vem eu devo terminar a campanha do jogo. Então, aí só vão restar realmente a platina pra fazer, já. Acho que faltam três missões pra acabar o jogo aqui pra mim. Então, se você quiser ver um pouco mais do gameplay, tá bem bacana. Eu gosto dos meus vídeos um pouco mais cortados. Então, eu não fico correndo de um lado A ou ponto B pra próxima missão. Eu simplesmente vou pra próxima missão. Eu deixo mais... Eu gosto desse dinamismo. Então, seria o diferencial do vídeo, tá? Então, se você gosta disso, vai lá, se inscreve. E tem também minhas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Panetone. Vai lá, se inscreve, que a gente conversa por lá. É isso aí. Tô bem. Então, Luiz, suas redes sociais? É, vocês podem me seguir como Luiz Deverde, que agora meu nome é Luiz Dessalamander no Twitter. Mas só o nome, a gente é Luiz Deverde, o arroba. Pode me seguir lá e a galerinha, ó. Eu vou abrir uma live segunda... E a live... ...de teste no meu canal do YouTube e do Twitch. Boa, Luiz. Então, se inscrevem. Ó, vou escrever aqui. Inscrevam-se e vocês se inscrevem. Tá? Tchau. Que showzinho. Muito bem. Eu sou a Haru, você pode me encontrar aqui como Haru, Haru Digley, nas outras redes sociais, ou como canal da Haru, também você consegue. E isso aí. Tivemos vídeo bem legal ali de Stranger Things e logo mais teremos também Watch Dogs e Planet Coaster, que eu gravei também. Olha só que maravilha. Legal, hein? Planet Coaster é da hora. Bem da hora. Isso aí. Temos já o nosso sorteado de hoje. que foi... Pam, 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 pam. O Celso Custódio, ele ganhou a nossa aqui de Assassin's Creed Chronicles Russia para PS4. Parabéns aí, Celso. E logo mais vou te enviar isso aqui. Muito bem. Lembrando que todas as lives ficam salvas. Você que tem saudade da gente de vez em quando. Você que perdeu alguma live com algum convidado que você gosta muito ou só pra fazer algum gif, só pra brincar com a gente. Você pode... Ah, é. Você pode me encontrar aqui com o canal da Haru, Haru Digly. Tá tudo certo. Ou... É. Ou não. É. E todas as lives ficam gravadas aqui neste endereço no canal Ubi TV Brasil. Acessa lá o canal, se inscreve. Não esquece de dar aquele joinha maroto para nos ajudar também. Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela sua companhia aqui hoje. Um beijão e até semana que vem, que tem muitas coisas aqui pra semana que vem. Inclusive, Survivor de The Division ali, nova da DLC, com o Duda e Vivi Joguei. Lucky com o As The Collection. Vai ser bem legal. E no dia 2, depois do Mesa Redonda, na quinta-feira, na sexta, nós teremos o lançamento de Steep. Olha só. Sabe alguém que dá pra fechar o clã do The Division? Que tá jogando bastante no PC? Quem? Maligene. Ah, Deus grego. É mesmo? Ah, o Deus grego. É, vê com ele se dá pra, se ele tá mais ou menos no nível de vocês e chama ele também. É uma boa ideia. Porque ele joga bastante no PC, ele tá bastante avançado. Olha só. É uma boa ideia. Quem diria, hein? Mary Jane? Oh. Mary Jane. Oh, Deus grego. Showzão. Muito bom, gente. Muito bem. Não ia ter piada do Luiz hoje. Ah, é? Ah, quase esqueceu, hein? Quase. Eu reclamo, eu reclamo. Mas, no fundo, eu gosto. Objetos. Objetos. Piada? Como é que as pessoas conseguem fazer piadas com objetos, cara? Me mandaram umas no Twitter, mas, cara, não dá pra ver mais de tanta coisa aqui no meu Twitter de ontem. Desculpa a pessoa que me mandou. Eu ia ler hoje, mas não deu. Oh, louco, hein? Vai lá, Luiz. Piada. O que é que, estando embaixo, querendo que suba... Eita, peraí. O que é que, estando embaixo, queremos que suba? Se está em cima, queremos que desça. Ó, o elevador. É isso aí. Fácil, né? Por que os lápis não gostam de escrever na mão de pessoas grosseiras? Como é que é? Como é que é? Fala de novo. Por que os lápis não gostam de escrever na mão de pessoas grosseiras? Ninguém gosta de pessoas grosseiras. Mas, né? Os lápis, principalmente. Nas pessoas grosseiras... Porque eles ficam desapontados. Ah, tá. Essa foi boa. É... Aí a pessoa que diagramou e esqueceu... Porque, assim, tem várias... Esquece. Deixa a cara. O que é que vive na mão de... O que é que vive em mão em mão, levando tapas, e ainda faz isso por esporte? Como é que é? Fala de novo. Quem é que vai de mão em mão, levando tapas, e ainda faz isso por esporte? Peteca. Bolinha. É isso mesmo, peteca. Nossa. É, peteca. Eu ia falar troféu, porque a galera não dá tapo no troféu, mas fica pegando o troféu assim, tá ligado? Mas beleza. É, não. Qual é a planta têxtil que dá sempre alguma coisa? O quê? Planta têxtil que dá sempre alguma coisa. Isso eu não entendi, mas tudo bem. Tipo, de roupa? É esponja. Não sei. Esponja do mar não é uma planta. Não, é... Ah, não. Ali é errado. É o algodão. Ai, Luiz. Ai, Luiz. É que só tem buracos, mas retém água. É, esponja. Esponja. Ele não sabe contar piada. Quem é que sente calor humano? Quem é que sente calor humano? Fácil também. Camiseta. Não, ó, o termômetro, cara. Nossa. Ah, camiseta também. Não, mas termômetro. Sente, não retém. Tudo sente calor humano, gente. É, termômetro mede. É, tá. Ó, só pra você ver que o Luiz, ele realmente, ele tem um repertório de piadas que é dele, e as piadas que ele conta aqui não são roteirizadas de forma alguma. Esse é um dom que o Luiz tem, porque quando ele vai ler, dá essas porcarias. É, é melhor não ler mesmo, Luiz. Acho que é melhor. É melhor esperar o seu dom. Porque às vezes sai alguma coisa boa. Aí, ó. Aí é maravilhoso. Ó, o Gustavo do Orgadão me pediu pra colocar a máscara do Watch Dogs. Eu posso colocar sim, mas o que vai acontecer? Estou preparando pra vocês uma live muito bacana de Watch Dogs com os personagens de Watch Dogs. Vamos trazê-los para cá. E aí a gente coloca, a gente faz temático. Olha só. Maravilhoso. E eu só quero conhecer o Rancho. Só isso, galera. Eu vou ser o Josho, cara esquisitão. É porque ele tá sempre de verde, né, Luiz? Verdade! O Luiz, o super introvertido como o Luiz é, imagina. É a cara do Josho. Acredita em mim. Muito bem, gente. Um beijão e até mais. Valeu, galera. Até mais. Tchau. O Robson... Ah, Robson, acho sim essas piadas legais, tá? E aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.